Chegou a hora do fim do mundo? O que é que Joyce Hasselman faria se o mundo tivesse data marcada para acabar? Três coisas que você faria? Passaria numa bela adega, compraria o melhor champanhe que meu bolso pudesse pagar, iria para casa, faria um belo jantar com meu marido e passaria com ele o tempo todo até o fim do mundo chegar. Que linda e romântica, a mulher a maior influenciadora do mundo, temida pelos políticos. Boteada por uns, amada por outros, é uma romântica apaixonada, que delícia. Adorei, dá lá no canal, dá o like, se inscreve, aperta o tal do sininho azul, tá? Me dá uma força, valeu. Tchau gente, beijo. Tchau. Tchau.